São 17 bairros, era um bairro só, depois ele foi desmembrado em 17 bairros, em 1981 que ele foi subdividido nesses bairros, a população 211 mil habitantes, a parte histórica que a Priscila vai cumprimentar junto com o Sandro, mas eu lembro que em 1502 ela foi descoberta por navegadores portugueses, os índios termiminóis moravam lá, e ela inicialmente era chamada de Ilha Paranapuã, queria dizer Colina do Mar. Em 1567, o governador Mendes Sá, que era o governador geral do Brasil, ele doou ao sobrinho Salvador Correia de Sá, que era o governador da Capitania Real, e lá chegou a ter a Fazenda do Açúcar e outras também. Só no século XX é que ela começou a ganhar essa questão de bases militares serem instaladas. Ou seja, a família Sá era um nepotismo total aqui, não era, Priscila? É sim, ela dominou a política e a economia carioca e brasileira, como um modo geral na região sul, até por 100 anos. Até 1661, que a Revolta da Cachaça, os Sá foram predominantes. Lembrando que também a ilha teve nomes como Ilha do Mar, Ilha dos Maracajás, Ilha do Gato, Ilha dos Sete Engenhos, quer dizer, não faltaram nomes. Agora, ela também tem uma forte, inclusive tem um bairro que leva esse nome, um time de futebol, inclusive. Ela foi um espaço onde a última migração portuguesa se localizou muito ali. Eu sei porque eu sou descendente português, eu tenho muitos parentes que vieram nas décadas de 30, 20 para cá, e que se estabeleceram ali na Ilha do Governador, não é à toa que tem esse bairro e esse time de futebol com esse nome, não é, Priscila? Verdade. Eu acho que o tom da minha pele e o meu buço não negam que eu também sou descendente de portugueses. A gente tem aí a instalação desses portugueses em várias áreas litorâneas, até por conta da Ilha das Flores, que era um local de parada e de quarentena para esses imigrantes quando vinham. Então, a gente tem sempre os portugueses se instalando no litoral, em Índias também. A gente tem Portugal pequeno, em Niterói, tem a Ilha do Governador como uma grande colônia, a própria região da Praça Mauá, os comerciantes ali são majoritariamente portugueses e espanhóis, mas, no caso, a presença portuguesa na Ilha do Governador se tornou uma tradição desde a época do colonial. E a gente tem uma tradição do seguinte, sempre trazer um parente, isso aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu com você, primeiro veio meu avô e o irmão, depois veio desse tio-avô, aí depois meu avô traz a família dele. Então, isso faz com que amigos, parentes também busquem essa ajuda mútua. E hoje, praticamente, acontece o contrário, né? É. São brasileiros querendo, procurando parentes que ainda tem lá, querendo tentar a vida na Europa. Então, esse grande número, e no caso de nós brasileiros indo para lá agora, estamos mais localizados no porto do que qualquer outra coisa, acontecia aqui também. Então, se eu já tenho um parente no Brasil, ou se eu já tenho um amigo no Brasil que mora na ilha, é para a casa dele que eu vou. E aquela coisa, você vai enriquecendo, você vai tendo um trabalho, já existia uma tradição de ter um comércio embaixo, morar em cima. Quando eu prospero, eu acabo comprando um terreno do lado, com a ajuda, e assim a gente vai aumentando a colônia da terrinha naquele espaço. Três anos após a chegada da família imperial, em 1808, Dom João decretou a cortada real. O que é isso, Priscila? O quê? Cortada real. Encontrei aqui na minha pesquisa, que era a caça esportiva na área. Será que lá que começaram a acabar com a nossa fauna? É, porque isso vem das famílias, eu não tinha entendido isso de falar, mas isso é uma tradição que veio realmente da Europa, e são um hobby que as famílias imperiais europeias tinham, de sair para a caça, e no que a gente chama de terras comunais, nos campos. E no caso, a ilha do governador vai ser esse local. Inclusive, quem adorava cavalgar e caçar na ilha do governador era o imperador do Pedro I, que nesse caso ainda como príncipe herdeiro Pedro de Alcântara. E a Praia da Bica tem esse nome porque Dom João manda instalar uma bica lá, porque Dom Pedro fazia questão de tomar banho, antes de embarcar e retornar para o Rio, nesta bica, que existe até hoje. Dom Pedro fazia questão de tomar banho, mas Dom João VI dizem que nunca tomou, né? Isso é lento? Nossa, isso foi criado aqui, já livre, em Santa Cruz, no meio dos escravizados, nos capoeiras, e já outros 500. Agora, outra coisa curiosa que a gente tem da ilha é que ela também foi dividida em Cês Marias, como Paquetá, né? Isso, isso. Foi uma questão, né? Eu não tenho o nome dos cêsmeiros aqui, não sei se o Sondra... Eu só tenho de um, eu só encontrei de um, que eram os frades beneditinos. O outro, da outra parte, a gente não encontrou, de repente, uma pesquisa maior histórica, a gente até, depois a gente complementa. E que lá também, uma das primeiras características econômicas foi a porcelana, a argila, que eles extraíam do Morro da Cruz, que era considerada excelente para fazer peças de porcelana, mas também lembrando que, assim como o Paquetá, também sofreu muita devastação ecológica por conta da madeira, né? Lembrando que você não tinha ainda o uso total do petróleo, então quase que toda a fonte energética, né, Sandro, ela era baseada no vapor, no carvão, na madeira, é a lenha para o fogão, então... E para não falar a plantação de cana-de-açúcar também, né? Que vai ser a primeira vertente econômica que a gente tem aqui. Eu sei que na Ilha do Governador tiveram várias plantações. Só queria cortar um pouquinho, Luiz, para eu voltar na questão dos índios, porque o Temiminor Araribóia, que a gente fala tanto, né? E que a gente associa muito em Niterói, ele é natural na Ilha do Governador. Essa questão, os Temiminós, eles foram expulsos da Ilha do Governador pelos tamoios, e eles se encontravam no Espírito Santo, no momento da fundação da cidade, e eles vêm para cá e ficam do lado dos portugueses, não é porque eles acham os portugueses mais legais que os franceses, porque o inimigo do meu inimigo vai me ajudar a reconquistar o que eu perdi. Então, o objetivo inicial do Araribóia era retomar a Ilha de Paranapuã, mas não vai acontecer porque, estrategicamente, doam o terreno que hoje é Niterói. Então, é dentro da fundação da cidade... Aquela estátua dele virado, que a gente tanto brinca em termos da amedota de que ele está virado de costa para Niterói, olhando para o Rio, na verdade, ele deveria estar na Ilha do Governador olhando o restante do continente do Rio. Exatamente. Deveria ser. Beleza. Eu peguei aqui, gente, para vocês complementem a vontade, isso é um bate-papo, tá? Algumas características de alguns bairros, como o bancário, que era comum na época ter conjuntos habitacionais de categorias, né? Estão dos anos 40 e 50, e eles ficaram lá. A Cacuia, que era o Morro da Cuia, que explorava também o Cal. Então, ficou o Cal com o Cuia, não sei se isso é verdade ou não, mas está aí. O de Cocotá, que era a Roça, que também se chamava praia de Olaria, e que é onde até hoje tem preservado a estação de bondes, que era chamada de bondes de Santa Cruz, 1922. Eu tenho, entre as praias, a praia de bancários, como já citei, a do Galeão, Pitangueiras, Ribeira, Freguesia, Bandeira, Pique, Genhoca, Zumbi e Belo Jardim. Em parte cultural, não podemos destacar, além do clube da portuguesa, né? Eu tenho a União da Ilha no Carnaval, eu tenho uma forte atuação, acadêmicos de Dendê e Boi da Ilha do Governador. A ligação regular com o continente, com o barco a vapor, foi só em 1838, lá na freguesia. Curiosamente, não é. Hoje, a ligação que tem com a Praça 15, né? Não é mais na freguesia, né? Oi? É na Ribeira, né? É na Ribeira. Exatamente. E o bairro de freguesia, tem uma outra curiosidade, ele é da freguesia de São Jorge de Souza, ele era conhecido como Velho, construiu seu engenho, como a Priscila bem cantou a pedra antes, né? E a capela Nossa Senhora da Ajuda, que tá lá até hoje, a Praia de Guanabara, né? Fica ali próxima da Praia da Freguesia. E lembrando que o Rio de Janeiro, eu não sei, Priscila, você é historiadora, o santo também estende mais do que eu, não sei se vocês podem explicar, mas eu acho que o Rio de Janeiro é o único lugar que eu conheço, né? Assim, que tem dois bairros com o mesmo nome, né? A gente tem duas freguesias, né? Uma que fica dentro do Ilha do Governador e outra que fica no bairro de Jacarepaguá, né? O que acontece? Todos os bairros eram divididos como freguesia, era assim que os portugueses dividiam a cidade, né? E elas estão sempre ligadas a uma irmandade religiosa. No caso, todos são freguesias de alguma coisa. A freguesia é freguesia de Nossa Senhora do Loreto de Jacarepaguá. Tanto é que o bairro da freguesia, o bairro foi criado, vamos dizer dessa forma, com a instituição daquela irmandade religiosa ali. E curiosidade em relação a isso, foi criado após os despréstimos das milícias que existiam na região de Jacarepaguá. Ou seja, as milícias já existiam naquela época? Não na conotação que a gente tem hoje. Mas que prestaram serviço ao governo em relação à revolta da cachaça de 1661, quando os SAIs perdem o seu predomínio, né? Então, aqui o centro era dividido em freguesia de Santa Rita, em freguesia da Candelária, freguesia de São José, mas curiosamente... Alguns ficaram com freguesia até hoje, esses dois, né? Ficaram inicialmente. Outra curiosidade aqui da praia da Baía de Guanabara tem a estátua que eles chamam de estátua da onça, que na verdade era um gato do mato. Então, não era uma onça. O bairro da Portuguesa, ele seria o Jockey Club de Guanabara, mas aí estava aquela período de proibição do jockey, não deu certo. E a Praia do Zumbi não tem nada a ver com o Zumbi dos Palmares. Era um tema indígena, não sei se é folclória, Priscila, que queria dizer quadris femininos. Já ouviu falar nisso? Será que o quadril feminino tem a ver com a palavra-chave que a gente está usando hoje? Tudo a ver, pelo menos tem. Tudo a ver, né? Ah, mas eu tenho uma curiosidade, não sei se você vai falar aí do Galeão. Você vai falar? Eu não, você é melhor do que eu. Eu tenho um pequeno. Quer dizer, aqui a do Galeão é ótima. Vamos lá do Galeão, ver se é a mesma que eu tenho, mas certamente não vai ser mais completo. É, um Galeão é um tipo de navio, né? É um formato de uma nau, de uma das caravelas. As caravelas tinham formatos diferentes, capacidades diferentes, e o Galeão é a maior caravela que existe. E o maior Galeão já feito nessa América Lusitana foi um Galeão feito na Ilha do Governador, em 1660 e pouco, não lembro do finalzinho aí, né? Segunda metade do século 17, que foi feito lá e partiu de lá. Então, foi um feito tão grande que o tempo que ele ficou atracado para a construção, que a Praia do Galeão passou a ser conhecida como Praia do Galeão Pós-Naví. E até pouco tempo atrás, ali ainda era um forte local de estaleiros, né? Você tinha alguns pontos de estaleiros. Você tinha aqui próximo ao Caju, você tinha na Ilha do Governador e tem ainda, né? Forte lá em Niterói, próximo ali à Ilha da Conceição. É, próximo a São Gonçalo, exatamente aquela questão ali, né? O calado favorecia muito para a construção desses grandes navios. A gente tem aqui na região da Praça Mauá, perto da Ilha das Cobras, onde é o arsenal da marinha, uma área que era favorável para a manutenção dos navios. Mas para a construção de navios de maior calado, lá era ideal. E aí ficou o nome Galeão. Galeão Pós-Naví Galeão Pós-Naví